E os portos de Santa Catarina registraram crescimento na movimentação de cargas em 2023, superando assim a média nacional. Dados recentes divulgados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, confirmam um aumento de 11,4% em comparação com o ano anterior. A média nacional foi de 6,86%. Esse desempenho resultou na movimentação de mais de 61 milhões de toneladas no Estado. Em todo o país, o registro foi de 1,3 bilhão de toneladas. Ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a corrente de comércio exterior de Santa Catarina foi de 40 bilhões de dólares em 2023. Bom, o crescimento, o desenvolvimento portuário em Santa Catarina ao longo de 2023 foi acima das expectativas, mesmo diante de algumas adversidades, as questões climáticas, com a paralisação das operações, o fechamento da boca da barra do complexo portuário de Itajaí, o impedimento das operações de contêineres por porco mais de duas semanas, a falta, a ausência de movimentação portuária no porto de Itajaí, que é um porto tradicionalmente que bateu recordes e com destaque no cenário nacional. Então, mesmo diante de todas essas adversidades, Santa Catarina apresentou números extremamente interessantes. O porto de São Francisco do Sul teve o melhor desempenho, movimentando 16,8 milhões de toneladas, subindo duas posições no ranking dos maiores portos do Brasil em relação a 2022. Entre os dez maiores portos públicos do país, registrou um maior crescimento, 33%, e o segundo maior entre todos os 32 portos públicos. Outros destaques da movimentação portuária do Estado são o Terminal Aquaviário de São Francisco do Sul, com 10,6 milhões de toneladas, e o Porto de Imbituba, com 7,7 milhões de toneladas. O porto de Itajaí, com 363 mil toneladas e outros terminais privados, complementam o desempenho catarinense. Na movimentação de contêineres, a participação catarinense é ainda mais significativa. Santa Catarina detém 21% da movimentação nacional, o segundo Estado que mais movimenta. O Porto Nave e o Porto Itapuá ocupam o segundo e quarto lugares, respectivamente, entre os maiores do Brasil. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a corrente de comércio exterior catarinense também se destacou, atingindo 40 bilhões de dólares em 2023. Através dos portos catarinenses, nós atendemos praticamente todos os estados da federação nas mercadorias de importação. Nas mercadorias de exportação, os principais destinos é o Mercosul, Estados Unidos, mercado europeu, mercado asiático. Então, nós temos boas parcerias através dos nossos portos. Os investimentos vão continuar acontecendo nos portos catarinenses ao longo de 2024. Estamos fazendo, inclusive, investimentos para tirar do papel os projetos ferroviários, que serão de fundamental importância para o desenvolvimento desse setor a médio e longo prazo. E aí, gostou desse conteúdo? Então, dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.